Jade Picon acredita que estará na mira de Arthur Aguiar no próximo jogo da discórdia. Olha só, óbvio, né? Ela que foi a líder, ela é a líder ainda, né? Indicou o Arthur para o paredão, obviamente o Arthur vai responder a isso no jogo da discórdia de hoje. Após a formação do paredão dessa semana, Jade Picon admitiu que está receosa com o próximo jogo da discórdia, tradicional dinâmica das noites de segunda-feira do confinamento. Em conversa com a sisters no quarto do Olipop, a líder diz acreditar que estará na mira de Arthur na reunião de condomínio que acontece hoje. Amanhã tem discórdia, né? Vai pegar fogo, disse a sister. Continuou, se tiver um adesivo filho da fruta, o Arthur vai escolher para botar em mim, mas eu sustento, garantiu a Jade. Olha isso, em seguida ela deu mais justificativa a demais sisters sobre a indicação. Ele nem era a minha primeira opção para o anjo. Se eu ganhasse, ele ia me pedir e eu ia dar porque ele pediu. Outro motivo foi ter ameaçado a Jesse quando ele falou, vamos na Maria ou eu voto em você. E o outro lance foi a história do Scooby, enumerou a participante. Durante a formação do novo paredão, que conta com Arthur Aguiar, Douglas e Nayara Azevedo, o marido de Mayra Cardi foi indicado pela Jade, que era a líder da semana. Eu tive três motivos para colocar a pessoa. Primeiro, não concordar com certas atitudes dela comigo e com outros participantes. A segunda é que a permanência ou a saída dessa pessoa vai trazer uma resposta para a minha visão de jogo. Isso é um pouco perigoso, tá? Esse negócio da resposta. E a terceira é que eu quero ver qual vai ser a reação da casa e qual vai ser a formação do paredão quando eu colocar a pessoa que tem mais voto na casa direto no paredão, disse a Jade. A gente falou sobre isso, né? Foi a justificativa dela ontem ao indicar o Arthur. Ela falou algumas atitudes que ela não achou muito legal e o fato dela querer ver a casa tendo que improvisar. Ela não usou essa palavra, né? Mas basicamente isso, né? Todo mundo, muita gente, na verdade, já iria votar no Arthur. Ela sabe disso, a Jade, porque era uma conversa cotidiana da casa. E aí ela falou, vou votar eu no Arthur para ver qual vai ser a reação da galera. Então a Jade deu uma baguncinha ali no jogo de ontem. Após a indicação de Arthur, Jade e Arthur tiveram uma DR sobre a decisão. Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar e eu nem acho que é isso. Mas, tipo, não precisava falar isso para mim, sabe? Poxa, eu sou a líder, explicou a Jade. Cara, mas por que... Mas por que que você não conversou comigo antes sobre isso? Perguntou o Arthur. Que eu poderia ter explicado o meu lado. O quão abalado eu estava de não ter conseguido passar adiante pelo fato de eu saber que eu já ia para o paredão. Questionou o Arthur. Tá aqui o Arthur, né? Falando, questionando a Jade, né? Por que que a Jade não chegou para ele e falou, né? Pô, você ficou bolada, né? Que eu não te dei os parabéns e tal, né? Lá na prova do líder. Por que você ficou bolada? E por que você não falou comigo? Ao invés de já votar em mim, né? Tá aí o Arthur e a Jade, então, botando os pingos nos is no final das contas. Agora eu quero ver qual vai ser a reação da Jade caso o Arthur realmente não saia, né? Porque as enquetes, a maioria delas, pelo menos, não estão, nenhuma delas, estão apontando para a eliminação do Arthur Aguiar. Então qual vai ser a resposta, né? Já que a própria Jade falou no discurso dela de ter uma resposta do público, né? Se a saída ou a permanência dessa pessoa pode significar uma resposta para ela. Eu quero ver qual vai ser a postura dela ali dentro do jogo com o Arthur voltando. Porque é bem provável que ele volte, né? Vamos ver o jogo da discórdia de hoje também. O jogo da discórdia pode ser que nos mostre, mude muita coisa. Música 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 Música